Resumo da novela, Um Refúgio para o Amor, de 12 de julho de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Um Refúgio para o Amor, quarta-feira, 12 de julho de 2023. Oscar pergunta a Rodrigo o porquê de querer casar-se com Clara, sabendo que está apaixonado pela empregada. Rodrigo diz-lhe que sabe que Luciana é para Patrício. Luciana vai a tribunal por causa de lastra. Clara acusa Rodrigo de estar pouco entusiasmado com os preparativos para o casamento. Rodrigo vê Brígida humilhar Luciana, e acusa-la de roubo, e apressa-se a defendê-la, proibindo Brígida de voltar a tratá-la assim. Enquanto Luciana dorme, Rodrigo vai até ao seu quarto e fica vê-la dormir, tenta tocar-lhe, mas, ao perceber o que está a fazer, acaba por sair rapidamente do quarto. Maximino vê o filho, e adverte-o para ter cuidado, com o que está a fazer. Roselena vai visitar a Campa de Aurora e encontra Cláudio, que lhe agradece por tudo, o que fez pela sua esposa, e pela sua filha. Luciana faz anos e tira o dia de folga, o que deixa Roselena furiosa. Patrício defende Luciana e decide oferecer-lhe um presente. Luciana no São Paulo, e ela estáitaire, antes de ir a outra. Legenda por Sônia Ruberti